Bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora, de antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu realmente admiro muito, um cara extremamente inteligente, é um jornalista, assim, tem um faro, é um repórter nato, sabe? Parece que nasceu pra isso, né? Ele faz, assim, da minha geração é um cara que realmente vale a pena a gente conhecer e acompanhar, porque ele realmente tem um olhar, assim, um pouco mais distante. Eu tô falando de Rodrigo Vargas, ele que tá lançando, lançou recentemente o livro Andanças, uma parceria com José Medeiros, que é outro monstro do jornalismo atual. Muito bem-vindo, Rodrigo, grato pela presença. Obrigado, Cláudio, obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui falar do meu trabalho. E agradeço também essa introdução, meio exagerada, mas... Ai, nada. Mas a gente fica feliz de ver o trabalho reconhecido. Bom, o Rodrigo, ele é mineiro, ele tá aí com seus 39 anos, trabalhou como correspondente da Folha de São Paulo de 2007 a 2011, passou por diversos jornais e veículos aqui no estado de Mato Grosso, trabalhou no... hoje é correspondente ainda da Globo Rural, né? Sim, colaborador. E também integra a equipe do site O Livre, onde é hoje editor, né, Rodrigo? Editor e repórter também. Editor e repórter. Rodrigo, o livro Andanças, ele foi lançado recentemente, mas o projeto é mais antigo. Quando que começou essa ideia de desenvolver esse livro, né? É, na verdade, começou mesmo em 2007, ou seja, há 10 anos a gente vem acalentando esse projeto. Esse livro, ele reúne 10 histórias pelas quais a gente tinha muito carinho, assim. A gente queria revisitar essas histórias, a gente queria contar essas histórias novamente e com um pouco mais de recursos, ou seja, quando elas saíram no jornal, elas não saíram com todas as fotos, não tinha espaço para todas as fotos que a gente queria publicar. O jornal também não é um meio que permite tanta inovação, assim, na diagramação, na forma de contar essa história visualmente, né? E a gente achava que essas histórias mereciam essa segunda oportunidade. Então, a gente reuniu um espaço temporal de 10 anos de viagens aí para o Mato Grosso e a gente procurou, além de serem matérias que a gente tinha esse carinho, a gente queria que fosse algo que representasse Mato Grosso por inteiro. Então, se a gente plotar no mapa cada uma dessas histórias, você vai ver que ela é uma representação, assim, bem abrangente de Mato Grosso. A gente tem desde o extremo sul ao extremo norte, o leste, o Araguaia, enfim, todas as regiões do estado estão ali contempladas de alguma forma, não só com a parte, vamos dizer, geográfica do território, mas com as pessoas, né? Como as pessoas vivem em cada um daqueles ambientes. Esse extraordinário caldeirão cultural biodiverso que é Mato Grosso. Sim, que é a nossa maior riqueza, eu acho. É essa diversidade, essa gama aí de pessoas, de modo de ver as coisas, de modo de levar a vida. Cada um desses modos, eu acho que é uma parte da riqueza de Mato Grosso. Mato Grosso ganha muito tendo essa diversidade, né? Isso para o jornalismo, então, é assim, é um caldeirão, assim, de pautas, né? Você tem ali 43 etnias e cada etnia é um universo. Às vezes a gente vê a pessoa falando, ah, são os índios. Não. O Xavante é diferente do Bororo, é diferente do Tapirapé, é diferente, assim, às vezes radicalmente. Então, assim, cada uma dessas... Uma cairia no Nurocu e aí a gente vai... Cada etnia dessas é um universo. E essas etnias estão no meio de três biomas importantíssimos e no meio da agricultura mais moderna e produtiva do mundo. E, enfim, isso tudo, esse caldeirão está em ebulição o tempo todo, né? Então, isso é matéria-prima para o jornalismo. Você falou que você foi... revisitou, né, essas histórias. Sim. Elas foram produzidas originalmente para diversos veículos diferentes? Como que... Não, essas... Todas essas reportagens, elas foram produzidas no Diário de Cuiabá. Ah, tá. É até importante mencionar isso porque é difícil, né, na imprensa local a gente ter espaço, a gente ter, inclusive, recursos, né? São... Foram viagens... Algumas dessas viagens foram caras. A gente... Claro que a gente enfrentou condições não as ideais. Você vê que na capa do livro tem um Uno Mille que a gente foi lá para Guariba, Roosevelt. Você vê que não é exatamente o veículo mais adequado para pegar aquelas estradas para aquela região, né? Mas ele foi e voltou, enfim, conseguiu fazer, levar a gente até lá. E o jornal, ele teve ao longo de um período essa disponibilidade para esse tipo de matérias, né? Tem até uma matéria específica que eu me lembro exatamente do momento, assim, que é sobre a matéria chamada Mato Grosso Acaba Aqui. A gente olhou no mapa, lá no mapa tem aquela pontinha do Estado, que de um lado é o Juruena, do outro lado é o Telespires. Eles se juntam e formam o Tapajós. E a gente apontou no mapa e falou o que será que tem aqui nessa pontinha, né? Vamos nessa pontinha? Vamos tentar descobrir o último Mato Grossense. E foi se desenvolvendo essa pauta assim, a gente, elaborando a pauta, a gente descobriu que tinha uma comunidade chamada Barra do São Manuel, bem de frente para aquela pontinha. E, enfim, a gente foi até lá à procura do último Mato Grossense. E encontramos o seu Cipriano, que é o morador mais na pontinha do Estado. E a gente chegou para ele, olha, seu Cipriano, o senhor é o último morador de Mato Grosso. Aí ele falou, não, eu sou o último para quem vai, mas sou o primeiro para quem vem. E isso para nós foi um aprendizado também, assim. Ali eu tive a noção do que era aquela pauta. Você está num lugar extremo, ele é extremo para os dois lados, né? Então você pode analisar a vida do seu Cipriano como uma vida de privações, mas ao mesmo tempo a vida dele também é uma vida de riquezas, de vivências que a gente aqui na cidade não tem. Então, assim, essa dualidade ali num local extremo, ela é muito clara, assim. Ela está muito bem definida, né? E esse sujeito que me ensinou isso, entendeu? Com essa frase eu falei, cara, é isso, essa que é a matéria. Essa liberdade, às vezes, de procurar pautas especiais, tendo o jornal como casa, não é uma coisa muito comum no jornalismo, né? É, assim, eu não sei se eu tive um pouco de sorte de pegar um momento em que o jornal estava aberto a isso, né? E teve dois chefes interessantes, né? Gustavo e Anselmo que estavam ali também. Isso, a Francisca Medeiros também, durante algum tempo, no começo, quando eu entrei, ela era editora de cidades, né? Então eram pessoas que topavam essas, algumas maluquices até, né? Naquele momento, você imaginar essa matéria dos seringueiros, que consta isso aí. A gente teve que ir a 150 quilômetros para lá de Colniza. Isso em 2001. Então, assim, hoje já chegar lá é difícil, naquela época era mais difícil ainda. E assim, a dificuldade de comunicação, a gente ficou em torno de 15 dias totalmente fora do mundo, enfim. As matérias, se for 2001, as matérias, assim, a mais antiga é de quando? A mais nova é de quando? Para a gente ter um recorde cronológico, mais ou menos. Então, ela vai pegar ali entre 2001 e 2007, mais ou menos, né? Mas, e aí, assim, elas têm esse recorte bem diverso, assim, tanto em termos de assunto, ou seja, não é um tema só, quanto de regiões. Não é só índio, não é só agricultura, não é... Não, é um pouco essa história que a gente falou, de revelar essa diversidade do Estado. E você vai perceber, lendo, por exemplo, a matéria sobre Colniza, sobre aquele momento em que Colniza se tornou a cidade mais violenta do Brasil, segundo uma pesquisa, enfim, isso gerou grande polêmica. A gente foi até lá, passou um tempo lá acompanhando o que era viver nessa cidade. E se você traçar um paralelo aí, dez anos depois, com o massacre que a gente registrou esse ano lá, e os relatos desse massacre são muito semelhantes com o que... A realidade não mudou muito, né? Não, a gente vê aquela precariedade, aquela ausência do Estado, aquela lei do mais forte sendo exercida ali, a bala. Então, isso tudo continua ainda, infelizmente, né? Então, eu acho que essa matéria, ela ganha uma importância também por ser um registro dessa situação que continua. É, a gente gostaria que fosse um filme, mas é uma foto, né? É, sim, infelizmente. Congelada no tempo. Outra coisa vai ter mudado, enfim, talvez o acesso à comunicação, o acesso às autoridades fica um pouquinho mais fácil. A questão dos seringueiros, por exemplo, a gente ficou lá dezesseis, dezoito dias isolados, enfim. Se acontecesse alguma coisa com a gente lá, a gente ia ter dificuldade para acionar alguma autoridade, para pedir ajuda, né? E da mesma forma, eles, se um madeireiro invadisse a terra deles, até eles acionarem as autoridades do meio ambiente para ir lá conter aquilo, era muito difícil, né? Então, hoje eles têm WhatsApp lá. Eles conseguem, o telefone ainda não pega direito, mas eles já conseguem a internet via rádio. Mas subindo uma árvore, já chega. É, a internet via rádio, não. Eles já têm uma antena lá que transmite o sinal da internet e eles já conseguem. A gente já fala com eles, eu falo com eles lá. Essas matérias, Rodrigo, você falou que são dez, né? Dez. Essas matérias, você traz elas ípsis e litres ou você deu uma atualizada, revisitou? Não, na verdade a gente até pensa em fazer isso. Então, a ideia de fazer uma dessas dois, né? A gente ir nos locais onde a gente foi e tentar rever o que que... Quinze anos depois. O que que houve, né? Dez anos depois. O que que mudou e tal. Até foi uma demanda até das próprias comunidades que a gente visitou, porque a gente tem encaminhado o livro para eles, né? Inclusive lá do Silingueza a gente recebeu uma mensagem muito, para mim, muito comovente deles, dizendo, olha, vamos ser eternamente gratos, você registrou a história da nossa comunidade, ou seja, isso para mim não tem preço. Já valeu o livro ter recebido aquela mensagem da parte deles. Então a ideia é tentar voltar lá nesses locais e rever mesmo essas pessoas. Algumas pessoas já faleceram, mas outras já, enfim, um professor que a gente conheceu lá, que era um menino que estava dando aula improvisadamente para os alunos, não tinha formação, enfim, ele dava aula por conta própria, ele tinha dezesseis anos, quinze anos. Hoje é a principal liderança do Silingueiros e é um professor formado, participa de eventos no Brasil todo, representando a comunidade dele, falando de educação, então, enfim, essa história é fantástica, né? E o começo dessa história está registrado aí no livro, então. O que mais te encanta no jornalismo? É essa oportunidade de me ver, assim, numa situação que não é o meu habitat, entendeu? Está numa situação completamente diferente, aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu vim parar aqui? Essa sensação, assim, ela me agrada muito, assim, porque eu sou um urbano, pode parecer assim, ah, viajou muito, que ele é um cara aventureiro. Não, eu sou um urbano, eu gosto da minha TV, enfim, eu vivo na cidade, gosto das comunidades da cidade. Mas me colocar em situações em que eu vejo assim, ah, isso aqui eu nunca experimentei isso e tal. Isso pra mim, assim, é um privilégio, é um privilégio mesmo, assim. Então, tem um momento que eu nunca esqueço nessa matéria mesmo dos Silingueiros, né? Que a gente estava lá fazendo uma entrevista com a família, já tinha anoitecido, tudo iluminado por lamparinas, a querosene, e numa sala, a casa deles não tem muitos móveis, né? Tudo de madeira, enfim. E, de repente, eles chamaram a gente pra jantar. E quando eu entro na cozinha, eu me deparo com as panelas todas em forma de círculo no chão, as lamparinas em volta, aquela luz amarela, a família toda em volta, todo mundo com a carinha amarelinha, assim, da luz da lamparina. E aquilo me pareceu, assim, um jantar mais suntuoso que eu participei na minha vida. Falei assim, eu me senti emocionado mesmo, assim, de ter sido convidado pra aquilo. Eu sei a dificuldade que eles tiveram pra fazer aquela comida, não é uma quantidade que eu acho que eles costumam cozinhar normalmente, porque é difícil ter acesso à comida, é difícil ter acesso a... Então, é algo que, assim, pra eles foi, 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 eu acho que um jantar de gala que eles fizeram pra mim. E eu me senti, de fato, um convidado de gala naquele momento. Então, assim, é uma experiência que ficou e vai ficar pro resto da minha vida. Todas as matérias, o José te acompanhou, Medeiros, ou não? Sim, sempre, em todas elas, o José foi o fotógrafo. Também foi outra sorte do destino ali, ter tido a oportunidade de trabalhar com um cara que eu considero um gênio da fotografia. É alguém que, assim, vai... O trabalho dele vai ficar, ele vai passar, elas vão passar, o trabalho dele com fotografia registrando Mato Grosso vai ser lembrado daqui a 20, 30 anos, com certeza. Do mesmo modo que o Photoshop, enfim, os grandes fotógrafos que já passaram por aí ficaram marcados. Então, assim, foi uma oportunidade de trabalhar com alguém que eu considero essencial pra esse tipo de trabalho. Alguém que, assim, mergulha mesmo na pauta. É interessante, eu lembro de uma história do Medeiros, do José Medeiros, que é assim, ele sai da pauta da redação, ele me disse isso, né? Ele sai pronto pra fazer a fotografia da capa. Então, ele sai, ele saia da redação do jornal pra fazer a foto da capa. E aí, ele chegou numa casa pra tirar a foto de uma mãe que tinha perdido o filho pro tráfico. E ele falou, cara, como é que eu vou tirar a foto da mãe da ausência, a fotografia da ausência. E nisso, a mãe pega a foto do filho e olha pra foto do filho, falando do filho, e ele vê a imagem do filho no olho da mulher. Aí ele fala, pá, pá, aí ele tira a foto do olho dela, a foto refletida no olho dela. Então, essa sensibilidade do Medeiros é um negócio realmente extraordinário. Tem alguma, assim, que você pode falar, não é essa ou aquela, algumas que você fala, essa aqui realmente é fantástica? Não, assim, eu acho até esse livro foi uma oportunidade de aproveitar fotografias que no jornal não puderam sair. Então, parte do conteúdo inédito desse livro são as fotografias, né? E, assim, eu não posso destacar uma, mas você pode perceber que em todas as matérias ele fez algo que eu acho muito importante. Pra qualquer um, mas eu acho pro foto jornalista muito mais. Que é de se misturar, de fato, captar ali a essência de quem está sendo fotografado. Então, ele consegue, às vezes até você tem que falar, não, Zé, para, vamos voltar aqui pra gente fazer nossa pauta. Porque, de repente, ele já está misturado mesmo naquela comunidade, naquele grupo. Isso é importante, porque ele consegue captar momentos que, numa fotografia rápida, enfim, alguém que venha só cumprir um trabalho, não consegue perceber aquilo, não consegue ter aquela visão daquele momento, assim, que vai dar aquela foto mágica. Então, eu acho que tem muitas aí que, enfim, representam aí muito bem essa diversidade. Essa aí eu achei muito bonita, porque ele aproveitou o desenho da camisa e fez um paralelo com os riscos na seringueira. Sim, está trabalhando a geometria mesmo, né? Aqui. Ele realmente é um... Rodrigo, você está fazendo 20 anos de jornalismo, dia 30 de agosto? Minha primeira matéria assinada no Diário de Cuiabá foi dia 30 de agosto de 1997. E você olhando para trás, assim, mudou muito? Como é que está o jornalismo hoje? Eu acho que está exatamente num processo de transformação. E por estar em processo, eu vejo muita coisa errada, muita coisa certa, muita coisa que eu imagino que seja o caminho, muita coisa que eu acho que vai ser só uma bolha, enfim, né? A gente está vivendo um tempo de muita velocidade, né? A gente está sendo guiado por aqueles algoritmos do Facebook, do Google. Então, está tudo muito, muito direcionado por isso, né? O jornalismo virou matemática. É, isso. E eu acho que, assim, um pouco disso é importante. A gente sempre fez isso. Para definir matéria que ia para a capa do jornal, você usava. Eu acho que isso aqui vai vender mais, vai chamar mais atenção. Você tinha, de alguma forma, uma relação aí com o que poderia ou não ser mais clicável, vamos dizer assim, né? E hoje isso está muito forte, né? Isso está sendo construído, porque ainda não se sabe. O modelo de negócios mesmo desse jornalismo novo ainda não está bem definido. Está se buscando um caminho. Eu acho que, como sempre, no primeiro momento as pessoas acham Ah, acabou tudo, não tem mais, não vai ser mais assim. Mas eu acho que, assim, vai ter um pico em que essa fixação pelos números vai... Vai chegar e depois isso tende a se estabilizar, vai ser mantido. É claro, tem que se saber exatamente o que a pessoa... O que está chamando mais a atenção das pessoas e tal. Mas não pode ser só isso, né? A gente não pode ficar... Se for olhar num site grande, por exemplo, como o UOL, As mais lidas são matérias de celebridades. Quer dizer, então vamos fazer jornalismo só de celebridades? Não. Tem que ter ali, porque tem gente interessada nisso. Mas você tem que fazer coisas que, embora não vão dar tanta audiência, Elas são importantes, elas marcam época, elas ganham mais sobrevida. Agora, esse contar histórias que você gosta, que você se identifica, Ele continua com espaço no jornalismo independente dessas novas mídias? Quer dizer, a gente continua contando história, talvez com novas ferramentas, Mas no âmago é aquela história em torno da fogueira que ontem passado contava, Que passava de boca a ouvido e continua a contação de história, né? Eu acho que o problema hoje do mercado da comunicação não é de demanda. As pessoas continuam demandando boas histórias, continuam lendo textos. Até a história do textão no Facebook é isso. As pessoas continuam lendo textos longos, elas não querem só coisas curtinhas e tal. A demanda continua a existir, né? A dificuldade é fazer as pessoas pagarem por isso, né? Porque elas estão acostumadas a ter tudo de graça na internet, né? Então, você vai ter que pagar para ler essa matéria. A pessoa meio que não está acostumada com isso. Você acha que aquele micropagamento não seria interessante? Quer dizer... Sim, é interessante. Inclusive, já tem algumas iniciativas dando resultado em direção a isso, né? Mas ainda, por exemplo, se você pensar em uma grande mídia, Por exemplo, uma Folha de São Paulo, ela não se sustenta. Ela é um transatlântico, não se sustenta só com isso. Então, esse caminho está sendo construído, né? Mas, do mesmo modo, tem sites independentes de notícias Que também tem dificuldade de vender esse conteúdo. Porque a pessoa pode até pagar para uma matéria específica, Mas continuar pagando... Então, assim... Regularmente. Isso está sendo construído, né? Mas, voltando aí à sua pergunta, Eu acho assim, que as pessoas continuam buscando conteúdo, Continuam buscando conteúdo de qualidade. Isso a gente nota lá no livre. A gente tem tido boas respostas com matérias que a gente trabalhou mais, Que a gente incluiu mais elementos, Vídeo, fotos, infografia, textos longos, enfim. Não é necessariamente, ah, eu botei um textão ali e não vai ser lido. Não, às vezes, se isso te chama a atenção, De alguma forma, conecta com o leitor, né? Isso tem resultado. Rodrigo, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, Fizesse a propaganda do livro, né? Onde que a pessoa compra, como é que é? Eu posso falar o nome da livraria? Claro, vontade. Está disponível nas livrarias Janina, Tanto nas lojas, nos shoppings aí no Pantanal, Três Américas, Quanto no site da livraria Janina, Que é janina.com.br. Também no site da Editora Entre Linhas, Editora Entre Linhas.com.br, Também é possível adquirir o livro, enfim, E receber em casa. Valor? R$70,00, né? E, enfim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando do livro, Tem histórias muito interessantes, Eu tenho tido um retorno bem legal em relação a isso, Das pessoas falarem, olha, não sabia que isso tinha acontecido, Não sabia que isso existia em Mato Grosso, né? Enfim, isso pra mim tem sido uma recompensa muito grande. Tá ótimo, grato, Rodrigo. Parabéns. O trabalho realmente é maravilhoso, É capa dura, Excelente qualidade de impressão, Foto e texto da mais alta qualidade, Vale a pena você conhecer um pouco da história de Mato Grosso, Por um olhar com sensibilidade, Por olhares, né? Com sensibilidade. Tanto do Zé Medeiros, que é um fotógrafo extraordinário, A gente já rasgou a elogio aqui pra ele, Quanto do Rodrigo Vargas, Que realmente, talvez seja um dos melhores jornalistas em atuação aqui no estado de Mato Grosso, E um dos grandes nomes do Brasil, Eu, pelo menos, Lendo o texto dele, adoro, Ele vai dizer que eu tô exagerando, Mas eu gosto muito. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.